Se você já tem a sua profissão e você quer aumentar a renda, fique ligado na nossa entrevista de agora. Ou se você está tranquila, mas quer ter uma empresa, preste atenção, é muito fácil. Você pode ganhar o quanto você quiser com o Geneve Cosméticos. Ira, você é um exemplo disso, uma mulher de sucesso. Há quanto tempo no mercado, Ira? Apenas 30 anos. São 30 anos que hoje eu percebo que esse tempo passou. E diante da dificuldade que eu tive no início, eu nem percebi. O tempo passou e eu cheguei até aqui hoje. E tenho a oportunidade de hoje dar para as pessoas aquela oportunidade que eu tive há 30 anos. Que é começar a revender os produtos como autônoma. Gente, ela começou com 10 produtos. Hoje ela tem uma mega empresa que trabalha no varejo e atacado. E trabalha com vários profissionais representantes. E você pode ser uma representante também. Começar com a Maíra e também ter o seu lugar ao sol, não é? Isso mesmo. Porque o objetivo de participar do seu programa e estar hoje em sua casa é te convidar. Para você vir conhecer os nossos produtos, as nossas semijóias, que são as réplicas de joia que nós trabalhamos. Mas o que é mais importante, não é só a beleza das peças que você está vendo. Mas sim o que você pode ganhar com ela. Seja uma representante nossa, venha conversar conosco, venha sentir como você pode se encaixar no sistema autônomo e criar a sua própria empresa. Com uma pequena maleta como essa, eu posso iniciar um negócio que pode ficar muito grande. Ela pode montar uma pequena empresa a partir disso. Porque através do MEI ela já vai conseguir, o CNPJ dela, pegar a maquininha de cartão e sair revendendo o produto. Com um excelente lucro. Porque a nossa empresa oferece oportunidade que a pessoa tenha de ganhar muito bem conosco. De realmente ela crescer como uma comerciante. E não são apenas essas joias maravilhosas, não é? Todo mês eu tenho novidade, tenho coisa diferente. Aquelas revendedoras que começarem a trabalhar, não se preocupe que vai ter novidade todo mês. São vários produtos que cuidam da sua beleza facial, corporal. Tem até perfumes, além das semijóias. Enfim, é uma empresa que trata de beleza, de uma forma completa. Isso mesmo. A nossa linha de tratamento facial, a pessoa pode vir aqui fazer um teste, conhecer, sentir na pele. Para depois adquirir o produto e começar a representar. Tudo que nós estamos mostrando aqui, tem preço combatível para levar para todas as clientes. De todos os níveis. Alto, médio e mais inferior. Pode ter certeza que você vai ter mercadoria para todas as pessoas. E o que é bacana é que a empresa de beleza está em ascendência. É o setor que mais cresce no Brasil. Que mais cresce no Brasil. Por isso é que vem o que eu tenho essa história, esse passado que chegou onde chegou. Porque se você persistir, o que você não pode é começar a ir parar. Persista, comece a trabalhar em uma empresa de autônoma. Você é autônoma, mas você vai usar o nome da empresa para se tornar outra empresa. Que é isso que muitas das nossas representantes se tornaram. Por isso, você que está assistindo, por favor, ligue 3225-7518 ou 3026-1373. E você, ou 8409-4917, que é o celular da TIM. Liga, tira informação, venha conhecer e torne-se. Eu convido mais uma vez, venha ser uma representante da Geneve Cosméticos. Teremos prazer em atendê-la. Tchau, tchau.